A nova temporada do Fortnite tá incrível e graças a ela nós recebemos muitos segredos por toda a temporada, por todo o mapa, por toda a ilha do Fortnite, inclusive na nova cidade, Mega Cidade. Mas também existem inúmeros segredos do passe de batalha, então por isso eu separei um vídeo só pros segredos do passe. Bem, começando aqui na aba de passe de batalha e etc, nós temos aqui uma nova aba que é a aba de tarefas. A aba de tarefas não fica mais aqui embaixo, aqui no lobby, agora ela fica do lado da aba passe de batalha, exatamente como era antigamente. Lá no capítulo 1, a aba de tarefas era do lado da aba passe de batalha. Olha só que interessante, vamos começar pelo passe de batalha padrão e vamos começar mostrando alguns segredos interessantes sobre o passe de batalha. A nossa primeira skin do passe de batalha é o Renzo, esse aqui que você tá vendo, Renzo o Destruidor. Você clica pra ver a recompensa aqui, a primeira que é uma tela de carregamento, e você vê que existem vários dele, como se fossem vários robôs, clones e etc. A destruição tem um nome, e esse nome é Renzo. Bem, a gente pode ver que essa skin é muito bonita e ela tem uma temática interessante, ela tem uma temática de buracos negros, por incrível que pareça. Bem, se você vier aqui, nessa categoria você vai ver um buraco negro, olha só que interessante. Você passa um pouco pro lado, você vê uma picareta de buraco negro, chamado Horizonte da Destruição. Buraco negro na cabeça do pensador. Horizonte de Destruição, caso você não saiba, é o horizonte de eventos de um buraco negro na vida real, então essa picareta faz referência a isso. Bem, a gente pode ver que o Renzo não é um ser da ilha do Fortnite, nem um ser terreno, nem humano, nem nada do tipo. Ele veio do espaço. Renzo, Destruidor, o primeiro influenciador de destruição da galáxia. Então isso significa que faz todo sentido com a temática de buraco negro e também faz sentido aí terem vários robôs iguais a ele, né? Deve ser o exército do próprio Renzo. A outra tela de carregamento dele também é muito interessante. Essa aqui. A gente pode ver ele saindo de dentro de um buraco negro e caminhando, olha só. O próximo segredo tem a ver aí com a descida dele, chamado Velocidade Renzo. Parabéns, você atingiu a velocidade Renzo. Só que, olha só que interessante, embaixo dele tem um buraco negro. E eu gosto dessa temática de buraco negro, acho ela muito bonita. Então toda temática em volta do Renzo tem a ver com buracos negros. Bem, o próximo segredo tem a ver com essa categoria do passo de batalha que traz aí pra gente a tela de carregamento da Imani. E bem, nessa tela de carregamento a gente tem muitos easter eggs. Nós temos um pacote de sorvete da Soft Desk, que é do Carmozinho. Nós temos duas latas de refrigerante da Chug Jug, que é basicamente o Cura Cura. Nós temos uma posição de escudo do lado dela. Nós temos várias referências musicais, que é pelo fato dela parecer ser algum tipo de música. Nós temos o novo Cyber Dragão, que fica em cima do prédio. Bem, toda a aba do passe aqui, que é da Imani, tem a ver com música. Estandarte, as picaretas, que são discos quebrados no meio, basicamente. Até o Glider dela, e o Glider dela toca uma música. E tem uma animação muito linda esse Glider. E se você tá curtindo esse vídeo de segredos do passe de batalha, mano, já vem aqui na loja de índices do Fortnite. Clique em apoiar um criador e code SenhorLeonce na loja. Muito obrigado a todos que estão apoiando aqui, tem uns apoiadores recentes. Ah, um detalhe de segredos sobre Renzo que eu esqueci de mencionar. A skin dele é reativa. Cada eliminação que você faz, faz o moicano dele brilhar e explodir. O que é muito interessante, tá? Bem, o próximo segredo tem a ver com ele. Então vamos. Uma das skins do passe de batalha, que é o homem meio lagarto aí. Bem, como ele diz aí nos áudios da semana de missão, ele diz que ele é empresário, sushi man e etc. E basicamente o dono de uma máfia. Ele basicamente é o dono do sindicato da paz. Que basicamente confirma pra gente que o sindicato da paz não é tão de boa assim. Guerreiro das ruas, sushi man e o lagarto mais de boa do sindicato da paz. É por isso que ele tem esse estilo aqui, inclusive, que é de sushi man. Muito legal, inclusive. Bem, outro personagem do passe de batalha que não é terreno, nem da ilha do Fortnite, nem nada do tipo. É ela, a Yozora. Bem, dá pra perceber pelo formato dela que ela não é humana e ela veio de outro universo, de outra terra, como diz aqui. A sua mochila, a última flor da terra natal da Yozora, o último desabrochar. Além aí do seu glider que é um meteoro também, tá? Essa temporada tá com muitos seres invasores na ilha, algo bem interessante. Bem, o estandarte dela aqui tem tudo a ver com aquele vazamento do espectrograma que vazou no Fortnite. Esse é o símbolo dela e tava naquele espectrograma. Agora a gente entra aqui na aba do Atemporal. Não é bem esse o nome dele, é o Desgarrado. Ele faz parte do clã das raposas, confirmado. E ele tem aqui uma mochila, Bússola da Raposa. Nunca esqueça o caminho pra casa. Essa mochila, caso você não saiba, é uma mochila reativa. Ela conta as kills, basicamente. Cada kill que você vai fazendo, vai puxando aí uma dessas lâminas aí em volta, tá bom? Bem, esse aqui é o estilo dele renegado, que é o que mais se assemelha ao do Atemporal. Nós não sabemos se ele é o líder do clã das raposas, mas eu gostei muito desse estilo. O psicopunk é um dos próximos segredos do passe-batalha e esse é interessante. O estilo principal dela é esse aqui, que ela tá usando uma roupa de coelha. Só que na aba seguinte a gente pode ver ela usando uma roupa de lobo. O que faz todo sentido com aquela questão do lobo e a lebe, o predador e a presa. Bem, estamos na aba do passe aqui da Mizuki. E ela parece ser algum tipo de guardiã dos mares, ou algo do tipo, guardiã fluvial, que chama aqui. E até a picarida dela diz o seguinte, não tente ir contra a maré. Então dá pra ver que ela tem um estilo aquático, né? Tudo ela é baseada nessa questão de águas, ondas e tudo mais. Em piratês fluvial Mizuki, os mistérios do oceano com a fúria da tempestade. E olha, até as asas dela tem esse estilo aquático, que são lindas, tá? Aqui em recompensas extras nós podemos ver algum dos estilos alternativos dos itens, ó. Nós temos aqui o guardião do rio, a mochila alternativa aí da Mizuki. Nós temos o glider alternativo da Imani, a tela de carregamento da temporada. Temos a Yozora invernal, toda de gelo linda. Temos até a dança do leque da Mizuki. E começamos a ter alguns itens diferenciados dela. Olha esse leque dourado. Não é coincidência, e sim é pra combinar com o estilo dela Mizuki magmática. Que vai ser de água, toda relacionada com lava e magma. E temos as recompensas aí de ultra estilos que ainda não chegaram no Fortnite. Um detalhe interessante que eu esqueci de falar sobre o passo de batalha. Agora você precisa de uma certa quantidade de nível pra desbloquear algumas recompensas. Ou seja, não adianta nada você chegar aqui com várias coisas que você não vai conseguir desbloquear. Você precisa alcançar nível 23 pra desbloquear essa aba. Nível 26 pra desbloquear outra aba. E por aí vai até chegar à última página do passo. Bem, nas recompensas do Eren Egg, você vai se inscrever aqui e apertar nesse like, tá bom? Muito importante pra gente bater 600 mil inscritos. Bem, nós temos esse spray aqui, que faz referência a uma das telas principais do Eren no anime. Nós temos essa chave, que só quem assistiu o anime vai entender. Mas deixa eu explicar, é que nas primeiras temporadas, tudo gira em torno dessa chave. E sobre o que ela abre também. Isso no anime. Nós temos o gesto Sasageo, saudação da divisão de reconhecimento. Que é ofereça seu coração. Algo do anime também. Nós temos o punho de titã, defenda a muralha. Olha só, esse aqui tá maneiro, hein? Nós temos também o emoticon Eren Determinado. Nós também temos aqui o equipamento da divisão, que é o envelopamento. E o ícone de estandarte das tropas de reconhecimento. Só que aqui da skin do Eren, ela não tem muitos estilos além desse estilo. E o estilo sem a capa, pelo que a gente sabe. E diferente do Jared Derivian, nós não temos outras páginas do passe. O que faz a gente questionar se a gente vai ter um estilo titã ou não. Fica aí de secreto. Será que essa aba chega depois? O que você acha? Já aproveita pra se inscrever, apertando seu like, conta o seu anúncio na loja e até a próxima.